Salve só rapaziada do meu canal, aqui é o Rodolfo do Valdezica, e mais um vídeo de PES mobile rapaziada Então rapaziada, hoje vou estar jogando PES mobile japonês rapaziada Por enquanto o PES 2021 está sendo manutenção né E eu abaixei o PES japonês para mim estar jogando rapaziada Então rapaziada, se está gostando desse vídeo, vai deixando aqui o like e os comentários Se você for novo no canal, se inscreve e deixa aquele like rapaziada, porque está me importando esse tempo, que ajuda muito Rapaziada, eu abaixei o PES, PES japonês hoje Eu já tinha jogado ele algumas vezes rapaziada Mas resolvi abaixar de novo e me está jogando, entendeu E eu vou estar abaixando a narração aqui Porque o jogo sem narração não tem graça, né não Eu vou estar abaixando aqui E vamos lá né rapaziada E vamos ver o que vai acontecer Rapaziada, não esquece de deixar aquele like rapaziada Não esquece, não esquece de me fortalecer Se gostou também compartilha também rapaziada Compartilha, entendeu E vamos abaixar a narração aqui, né Abaixar a narração português mesmo Espero que vocês gostem do vídeo aí Entendeu rapaziada Espero que vocês gostem Se vocês gostarem Posso trazer mais vídeos japonês PES mobile japonês A internet está um pouquinho lenta E vamos lá Vamos baixar aqui Vamos baixar Vamos baixar Abaixar Abaixar Rapaziada, vou dar um pause aqui Esperar que abaixasse Senão o vídeo vai ficar muito bom rapaziada Dá uma pausa aqui Já já eu volto Uma hora depois Duas horas depois Três horas depois Dois mil anos depois Rapaziada, voltando no jogo aqui já Já abaixamos a narração Vamos jogar uma partida, né Vamos lá Jogar Eu já jogava pés Já é japonês Vamos achar um adversário aqui Ainda o meu time está mal fraco ainda Ainda o meu time Só tem só um lenda só Entendeu Tem só um lenda Vamos lá Tem que jogar esse aqui, né Por enquanto, né Porque o pés lá está É manutenção, né PES 2021 Então vamos jogar o pés japonês Pés japonês que é bom também Porque tem campeonato, entendeu Campeonato de chave Essas coisas, velho E também aqui Eles não regulam moeda não, mano Tem moeda de 5 Moeda de 10 Entendeu Lúmero Panela Salve Já está Tchau A nossa, eu acabei baixando aqui. A nossa, eu acabei baixando aqui. Aqui, eu acabei baixando aqui. E o velho do direito, eu acabei de ver. Eu acabei baixando aqui. Eu acabei baixando aqui. Apare料 do adulto... Evidência sociais também. Caraca. Mas era o parelo deles? Eu acabei baixando aqui, dieci acendoropsia. Detachamos aqui pra gente. Então... Esse ípassa cai... Tá pronto. É muito ac環境 desse wingsam. Obrigado. 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 E a defesa derrota o ataque mais uma vez. Pelo alançado no ataque. Pelo alançado pela direita. Pelo alenviado pelo vinho da defesa. Obrigado. 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 Eu sei que é inútil. Eu sei que é uma grande corrida que eu estou a criar. Obrigado. É um monte de galo para o palco. É um monte de galo para o palco. Basta para o palco. Um monte de galo para o palco. Obrigado. Obrigado.